Dizem que filho de peixe, peixinho é. Pelo menos eles são todos dois muito inteligentes. Rafael Correia entrevista Jorge Bolsinhas Filho, mas ele não é da área médica. Ele é advogado em São Paulo, na área trabalhista. Livros escritos e já professor de universidade. Confiram. Boa tarde. Um grande prazer que hoje entrevista mais um jovem expoente no ramo jurídico. Estou aqui para conversar com Jorge Bolsinhas Filho. Jorginho, fale aí um pouquinho da sua formação acadêmica. Primeiro, agradecer aqui o convite. Fiquei uma satisfação reencontrá-lo. Depois de alguns anos, saber que você também resolveu enveredar pelo caminho do direito. Eu me graduei em 2003 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz entre 2003 e 2005 uma especialização aqui na Universidade de Portuguai, em Direito do Trabalho. E a partir daí eu fui para São Paulo. Aí lá eu fiz mestrado em Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. E estou concluindo, estou em vias de concluir meu doutorado também em Direito do Trabalho, também na Universidade de São Paulo. E você está com um escritório em São Paulo, seu escritório aqui? Como é que você está com relação a escritório? Eu tenho um escritório montado em São Paulo, juntamente com um sócio, com uma equipe que nos dá suporte. Mas, quem sabe, a possibilidade de montar um escritório aqui também, depende do que venha a ocorrer. Mas hoje não tenho nada aqui em Natal. Como é que você está dividindo o seu tempo em São Paulo? Além da minha atividade na advocacia, eu também tenho assumido uns compromissos acadêmicos, com aulas. Eu sou professor da graduação da Universidade de São Judas Tadeu. E de alguns cursos de especialização, da Escola Superior de Advocacia, da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Sorocaba, nesse caso em Sorocaba, naturalmente, da Escola Paulista de Direito. E aí eu tento, dentro do possível, e com a ajuda dos meus sócios, a ajuda preciosa, conciliar as duas atividades. E sei que sempre que você está aqui, você dá uma passadinha na UNP também? Também, 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 também. Eu tento sempre colaborar também, atendendo aos convites do professor Alexandre Câmara, dos cursos de especialização da UNP. Sua área de atuação é, qual é, somente Direito do Trabalho? Eu trabalho especificamente com Direito do Trabalho. O nosso escritório atende outras áreas, mas coordenadas pelo meu sócio. Mas sobre a minha supervisão, sobre os meus cuidados, exclusivamente, questões trabalhistas. Olha, pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, é um mercado em grande expansão, eu diria. Aliás, fruto até do progresso econômico dos últimos tempos, de um aporte de capital estrangeiro, que é notório, que ocorreu aqui no nosso estado. Então, eu imagino um mercado em grande expansão, aqui no Rio Grande do Norte. Você consegue realmente enxergar uma grande diferença de São Paulo para o Rio Grande do Norte? Ao que eu cheguei lá, dentro da realidade que eu tinha vindo aqui, eu percebi que havia uma diferença muito grande, tanto em termos econômicos, como em algumas questões estruturais, de escritórios. Mas o que eu tenho percebido, em alguns contatos que eu tenho feito com colegas que estão muito bem estabelecidos aqui, é que essa diferença tende a diminuir. Hoje, há alguns escritórios aqui, já com dimensões consideráveis, com aparato estrutural muito bem estabelecido. Em termos econômicos também, a carteira de clientes, dessa forma, eu acho que cada vez mais a tendência é nós nos aproximarmos da realidade lá do eixo Rio-São Paulo, aqui em Natal também. Estou mudando um pouquinho o foco. Você é filho do grande Jorge Bolsinhas e filho também de uma médica, os dois na medicina. Você nunca ficou tentado a continuar a carreira dos pais? E como é que você chegou e partiu logo para o direito? Eu tive uma identificação muito grande com o meu avô, que era advogado. É uma situação curiosa justamente sobre esse aspecto. Eu não cheguei a vê-lo em atividade. Quando eu era criança, ele já estava aposentado, já não atuava muito, já trabalhava muito com o direito. Ele faleceu antes que eu entrasse na faculdade, mas eu tive uma ligação muito estreita, muito forte com ele. E daí veio a minha influência, a minha inspiração, para querer seguir os rumos do direito. E seus planos futuros, quais são? Aumentar, ampliar a minha banca de advocacia, e também no magistério, na carreira acadêmica, conseguir um pouco mais de expansão. Eu acho que esses são meus objetivos principais. E com tanto trabalho, com tantas aulas, com tanto... com doutorado, sobra tempo para hobby? O que você gosta de fazer lá em São Paulo? Eu gosto de ler, eu gosto de leitura, eu gosto de cinema, teatro, eu gosto das opções gastronômicas que a cidade tem, mas também gosto de passear por aqui, de vir aproveitar o sol da nossa terra aqui. Aliás, dessa vez eu vim seguindo a lição dos gansos, esfria lá e eu venho, e aí eu migro para cá, para pegar um pouco do nosso calor aqui. Jorge, eu queria agradecer profundamente essa sua participação. Sei que você, essa sua passagem por Natal foi muito curta e você conseguiu arrumar um tempinho para vir aqui no programa Ioneta Show e dizer que é com grande prazer que nós te recebemos aqui e encerramos esse ciclo, já que essa é a nossa última semana, que a partir de segunda-feira estaremos com um programa diário que vai se chamar 360, nasce em TV. E que você, comecei com um grande expoente, como falei, Bruno Macedo, que é o nosso procurador do município, e agora você encerrando o nosso ciclo do Ioneta Show, Jorge Bolsinhas Filho. Obrigado. Eu que agradeço e desejo muito sucesso para o novo programa e para a sua carreira na advocacia também. Obrigado. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor, venha para o Vita. O empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para a sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá. O verão do circo continua! Circuito Skol de verão apresenta... Garota safada! Timbalada! 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 Forro da pecação! Detroit! Sábado, dia 22, no Circo da Folia, Piranji. Patrocínio Skol e Petsy. Vendas, botão Midway e Natal Shopping. Informações, carnaval.com.br. Vendas, botão Midway e Natal Shopping. Eu, Bernardo e Petsy, tinha 15, 20 anos. E desde pequeno, quando eu tinha 12 anos, não podia entrar no circo, mamãe não deixava. Ficava na porta e vinha e voltava. Depois, com 15, 16, comecei a entrar. Então, todo show que eu estou, Piranji, todo verão eu estou no show. Meus amigos todos estão aqui, o povo de Natal, todo mundo aqui. Então, verão, para mim, é 5 da Folia, é Piranji. E o poder do dia a dia, enquanto a magia, o que é o tempo do seu carnaval? A gente está aqui, me sobe, coração, a maior felicidade. Seguindo, percona, 14, comecei a entrar. Seguindo, beleza? Seguindo, beleza? A maior felicidade Vem por Deus ao ver Contagiando e sacudindo essa cidade Lida da folia Sedução Verão, praia, circo da folia, monobloco O que vocês estão achando dessa mistura? Bom, verão é sempre bom E Piranji, esse ano, está superando todas as expectativas A estrutura está excepcional Eu acho que é o melhor verão do país Se não for o melhor, um dos melhores E o Circo da Folia dá parabéns pelos shows e a programação que teve É muita atenção, certo? Roberto Bezerra, nosso grande chefe Com Ricardo Bezerra, sempre antenado nas mídias sociais Então a gente sempre está atento nisso Circulando em todas as festas Procurando saber nas cidades vizinhas Como é que estão as bandas Como é que está girando E a partir daí, escutando as pessoas locais A gente vai montando as grades do jeito que eles gostam Eu tenho um carinho especial pelo Jamil Porque é uma banda que a gente já tem um relacionamento Há 15 anos Então é uma banda que está nos grandes eventos da Destaque O monobloco, eu tenho um grande amigo Que é Pedro Que é casado com Roberta Sá Uma menina daqui, uma grande artista Criei uma afinidade de amizade pessoal com o Pedro E o Exalta Samba é um sucesso nacional O Exalta Samba, para vocês terem uma ideia Em função desse resultado que o Exalta Samba proporcionou na noite de hoje Nós entramos em contato com o Fábio Que eu acho que depois vai ter um papozinho para a turma que está assistindo o NET E a gente foi atrás do Fábio Que é muito amigo nosso Fábio, uma data para a gente fazer durante o ano Não tem nenhum sábado mais do Exalta Samba Vago para o ano de 2011 O próximo sábado vago é em janeiro de 2012 Então a gente já reservou esse sábado para janeiro de 2012 Quer dizer, então é um conjunto de bandas que realmente agrada diferentes públicos Em função disso eu acho que a gente teve essa grande resposta de venda de ingressos Nós estamos aqui no 22º ou 23º ano em Piranji Mas uma coisa boa Piranji este ano, nesse veraneio de 2011 Nós estamos aqui na praia, que é a minha praia Com grandes opções O Viola, o Seis em Ponto, o Maranelo Então eu nunca tinha visto um veraneio tão movimentado em Piranji quanto esse E todo mundo tratou com muito carinho Nós fizemos nossa parte, o carinho numa programação bem feita Mas o Pittsburgh montou uma lanchonetezinha linda ali Quer dizer, então o verão de Piranji está muito legal Com grandes atrações Mas as atrações musicais que você perguntou Nós a semana que vem Nós vamos ter Quem está assistindo agora é hoje ou foi ontem Não é isso, né? Mais ou menos Nós vamos fazer o encontro das sanfonas Que são os grandes sanfoneiros da música nordestina Todos juntos São quatro grandes sanfoneiros Valdones, Dojival, Flávio José Tem mais um, né? Bom E no outro final de semana A gente encerra a programação deste ano Com Timbalada e Garota Safada Que na verdade são dois grandes Duas grandes atrações Garota Safada é o grande nome do forró para a garotada E a Timbalada é uma banda que eu digo sempre Que é a banda da Bahia que eu mais gosto de assistir É a Timbalada Hoje foi uma parceria muito bacana com a Destaque A gente sempre tem que considerar a Destaque Que é o que começou tudo em Natal em relação a promoções Então a gente vendeu essa data de monobloco a Destaque E foi esse sucesso E hoje eles arrebentaram com o Isalta Com o Jamil E é isso Torcer muito para que dê tudo certo E a galera que a descida se encantava Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa Uma, 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 uma Viu maravilha, a produção de você Viu maravilha, vai mais um pra gente ver